Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais, papo de futuro, com Bete Veloso. Você sabe o que são as Big Techs? Sabe como elas impactam a sua vida? Você tem consciência de que sua vida é de certa forma controlada por um grupo reduzido de empresas que são rotuladas como empresas de tecnologia, mas que na verdade vendem publicidade? E você está ciente de que essas empresas ameaçam alguns direitos que nós, brasileiros, temos e que já estão sendo impactados pelas redes sociais? Bete Veloso vai trazer esse tema delicado no Papo de Futuro de hoje. Olá, Bete. Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Cláudio. Também os ouvintes da rádio e quem nos acompanha na TV. Pois é, Cláudio. Olha só. Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. Elas dominam não apenas pelo seu tamanho imenso que elas ocupam no mundo, mas também pelos impactos significativos em diversas esferas da nossa vida. E o programa de hoje traz um convidado super especial, Cláudio. Por isso, eu trago novamente o tema das Big Techs, porque a gente vai ouvir o César Bolanho, uma autoridade mundial. Agradeço imensamente pela oportunidade de a gente estar aqui no Papo de Futuro discutindo esses temas que são tão importantes. Por quê? Apple e Microsoft, por exemplo, tem um mercado superior a um trilhão de dólares, Cláudio. Muito maior do que o PIB de muitas nações no mundo. O Facebook, da meta, ele tem mais de 2,8 bilhões de usuários ativos mensais. Isso mesmo, bilhões. Uma coisa inimaginável para qualquer governo ou audiência de TV há alguns tempos atrás. Por exemplo, o Google, ele processa bilhões também de buscas diariamente, sem falar no streaming, nos vídeos no YouTube, que são, assim, centenas, centenas por hora. Se a gente fosse assistir tudo, a gente levaria realmente alguns bilhões de anos. O Google, além disso, temos também a Amazon, que domina cerca de 40% das vendas online. É muita coisa, gente. Isso nos Estados Unidos, mas também libera, não apenas lidera a computação em nuvem, onde ficam armazenados os dados, que é um grande, acaba sendo um grande centro de poder e concentração de informação, porque os dados são muito importantes. E, para a gente terminar, essa tríade das gafãs, que a gente chama assim, a gente tem a Apple, que revolucionou o mercado com o iPod e o iPhone, todo mundo sabe, e a Microsoft, que mantém realmente uma parcela muito significativa do mercado de sistemas operacionais. Então, esses dados mostram justamente o poder, a pujança dessa economia global, Cláudio. Beth, mas tinha a promessa também de que essas empresas iriam democratizar a comunicação. Isso se concretizou? Pois é, para a gente, desde os nossos tempos de Universidade de Brasília, lá na Faculdade de Comunicação, a gente sempre lutou por essa democratização da comunicação. Ou seja, mais pessoas tendo acesso a microfones, a voz, a canal, diversidade e também pluralidade. Exatamente, termos mais opiniões e mais atores envolvidos nos processos comunicativos. E, no final das contas, o que aconteceu com a migração do analógico para o digital? A concentração desse mercado brutal fez esse cenário de promessa de uma democratização mudar completamente. E, para conversar, então, sobre esse assunto e tentarmos entender um pouquinho mais, sob um olhar ainda mais especializado sobre esse tema, Eu convidei o professor César Bolanho, encontrei com o professor, uma grande honra, extremamente referenciado na minha tese de doutoramento, que eu estou terminando, no seminário de plataformas que foi realizado aqui em Brasília. Pela Helena Martins, pela Bia Barbosa, do CGI, pessoas muito atuantes nesse setor da gente realmente ampliar as vozes na comunicação. E o César Bolanho, ele é professor da Universidade de Sergipe e ele é um grande especialista e autor nessa área da economia política, da comunicação. Ele explica, portanto, que os estudiosos, a academia, essa é a grande questão, Cláudio, por que a gente não se percebeu que essas empresas estavam concentrando e passando a dominar o mercado? E o César Bolanho explica isso. Vamos ouvi-lo. Existe uma aparência de democratização pelo fato de que surgem muitas possibilidades de uma comunicação horizontal que antes não existia, porque funcionava o tipo de controle que havia. Então, uma coisa que nós indicamos historicamente é interatividade. E essa nova mídia, ela trabalha justamente a interatividade necessária para essa nova estrutura. Então, nessas condições, a academia no campo da comunicação foi muito otimista em relação a esse projeto. Quando, na verdade, desde o início, nós dissemos isso. Essa aparente democratização é, de fato, uma coisa aparente. Agora, Beth, como é que fica a questão da soberania? Além da dimensão pessoal, do que isso afeta na nossa vida cotidiana, a gente tem também a questão de Estado, a questão de ameaça à democracia, o poder de organização e mobilização da sociedade? Porque temos empresas americanas, chinesas, como o TikTok. Como é que fica a questão da soberania do Brasil? Cláudio, eu estava assistindo ontem um programa que falava justamente da soberania e de como esses espaços urbanos, midiáticos, o espaço da vida, o espaço político, acaba sendo dominado por essas narrativas dessas grandes empresas. E isso é muito forte. Quando a gente fala, olha, isso aqui é assim porque simplesmente é assim e sempre foi. E essa narrativa na comunicação se manifesta no que a gente chamava de coronelismo eletrônico. Portanto, você fala de ameaça à democracia, a gente está falando de fake news ou de tentativas de golpe. Quando a gente fala, por exemplo, de organização da sociedade, a gente está falando de violência, de tantas narrativas tão violentas na internet que a gente acaba não tendo esse conteúdo filtrado e como a gente tem, de certa forma, na televisão. Mas o coronelismo eletrônico que a gente queria justamente controlar através de uma regulação apropriada diz respeito a como esses grupos de comunicação, como Globo, SBT, Record, simplesmente dominavam o setor e a gente tem vários projetos tratando disso aqui no Congresso. E, portanto, além da concentração, a gente vive hoje essa replicação desse fenômeno, Cláudio, só que não mais numa esfera meramente nacional. Portanto, essa concentração se internacionalizou e gerou uma série de outros fenômenos. Vamos ouvir o César Bolanho. Aquele sistema centralizado e patriarcal, etc., que se dava no plano do controle nacional, considerando a ideia de soberania nacional, ele foi transferido para agentes externos, ainda mais concentrados em, acredito que, certamente, ou eventualmente também, patriarcais, etc., etc. Ou seja, você tinha um controle oligopólico interno e passa a ter um controle oligopólico estéreo, a partir, vamos dizer, de uma concentração muito grande de poder em nível internacional. Então, há, de fato, uma aparente democratização, porque, inclusive, há uma oferta muito maior de informação, de conteúdos, etc., seja o que for, mas a concentração em nível global é muito maior também, porque agora são pouquíssimas empresas que controlam. Agora, Beth, essa é uma batalha perdida ou ainda tem chance de se lutar por uma comunicação inclusiva que reflita a cultura do país, os problemas do país, um projeto nacional? Então, apesar de a gente já ter colocado tantos conceitos aqui, comunicação, concentração, soberania, todas essas discussões que a gente traz, elas parecem tão enormes, numa escala tão planetária, que parecem sem solução. Mas o que me inspirou nesse programa foi justamente a proposta do professor César Bolanho em discutir um projeto alternativo e nacional as big techs? O que seria isso? Que a gente crie uma internet do nosso jeito e isso passa por informática, por sistemas, por inovação, a moda brasileira, por um sistema de startups e que as pessoas realmente produzam e compartilhem o nosso conhecimento sem estarem totalmente envolvidas em relações que protegem o lucro dessas grandes empresas e que realmente levem nossos dados e a nossa produção de conteúdo para quem já concentra a riqueza, que são justamente os países ricos. Nesse artigo do professor César Bolanho, a regulação das plataformas e um projeto nacional, que foi publicado na revista Outras Palavras, ele defende justamente a criação de um marco regulatório para plataformas digitais, que são as big techs, e que aborde não apenas, Cláudio, essas questões técnicas ou de mercado, como a gente está falando aqui, de concentração, mas que esteja também ligado a uma política de desenvolvimento econômico brasileiro. E, para isso, ele sugere objetivamente, porque senão a gente fica falando de coisas muito etéreas, que a gente discuta novos processos mediados por plataforma e dá o exemplo da saúde no Brasil. Porque a gente tem, inclusive, os programas sociais com maior abrangência do mundo e o sistema Cádio Único, o próprio SUS, é um grande exemplo mundial desse domínio de tecnologias realmente informacionais para a aplicação de sistemas de saúde e de políticas públicas. Vamos ouvir, portanto, novamente o professor César sobre essa proposta de um projeto nacional para a comunicação brasileira. Eu acho que, do ponto de vista das tecnologias da informação, da comunicação, do mundo digital e etc., é possível pensar em uma regulação que reforce também as capacidades e o conhecimento e a criatividade brasileira nessas áreas através da regulação das plataformas. É preciso entender que as plataformas não são as big techs. Se você pensar bem, a plataforma, é preciso separar a ideia, o conceito de plataforma puramente tecnológica, do fato de que a plataforma se organiza como uma empresa privada norte-americana que controla o mercado internacional. Então, a existência da plataforma do ponto de vista puramente tecnológica é uma coisa interessante. Agora, é preciso ver como o senhor organiza o conjunto disso, porque você tem quatro big techs que controlam o mundo e você tem milhões, milhares de plataformas dependentes dessas big techs onde a criatividade nacional está sendo exercida diariamente. O que o Brasil precisa fazer é garantir, através da política de cesta, tecnologia e desenvolvimento, o desenvolvimento desses capitais, dessas empresas ou dessas iniciativas comunitárias, cooperativas, etc., é que elas têm capacidade de desenvolver também as suas potencialidades. Bete, para além da crítica ao processo de plataformização da economia e suas implicações para a cultura e para a sociedade, fica difícil, às vezes, pensar em rotas alternativas. Isso, Cláudio. Talvez leve algum tempo para a gente chegar lá, mas é preciso realmente dar o primeiro passo. Tem essa discussão no Congresso que eu sempre trago, especialmente materializado no PL 2630, mas uma série de outras propostas que estão aí na fila para essa votação. E esse olhar que o César Bolanho nos convida a trazer é justamente sobre esses repositórios da saúde que a gente tem, os dados financeiros, os dados do SUS, os sistemas assistenciais de previdência e de pagamento de benefícios. Portanto, nós temos a própria data breve e a gente tem já exemplos concretos, materiais, de um governo como orquestrando todo esse sistema de informação, porque é claro que a iniciativa privada e, sobretudo, a academia também participam de todo esse ecossistema tecnológico que envolve o Estado brasileiro e o atendimento social à população e, a partir daí, criar um sistema mais forte e catalisar essa indução da inovação e do desenvolvimento de produtos realmente na área da comunicação, porque a comunicação é cada vez mais central, né, Cláudio? Quer dizer, todo mundo hoje é um homem mídia, todo mundo hoje é um produtor de conteúdo e, realmente, não é que a gente quer monetizar os dados, mas os dados são, sim, um petróleo e, hoje, esses royalties, entre aspas, estão indo para essas grandes nações e a gente precisa trazer isso para cá. Portanto, é muito inspirador e eu quero inspirar tanto o nosso ouvinte quanto o nosso espectador para essas alternativas, além da gente estar enviando, como falou o professor César Bolanho, a nossa criatividade, né, de graça em troca de serviços supostamente gratuitos, Cláudio, que isso, na verdade, é uma, também uma narrativa um pouco falseada, né, por quê? Porque a nossa jabuticaba, o nosso petróleo, a nossa Petrobras, tudo isso representa riqueza para o nosso país e para o nosso povo e o conteúdo também é justamente isso. Portanto, eu queria deixar uma mensagem final no programa sobre a necessidade da gente regular as plataformas como um pilar para a gente reescrever essa história e não vivermos a ameaça, Cláudio, dessa recolonização brasileira, agora no formato digital. Bete Veloso, jornalista e consultora da Câmara, desvendando para a gente os meandros do mundo da tecnologia. Você tem uma sugestão de tema ou uma crítica? Mande para o WhatsApp da Rádio Câmara, 61999789080 ou para o e-mail papodefuturo arroba câmara.leg.br Bete Veloso, muito obrigado pela sua participação mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro e a gente está agora na janela temporal do eleitoral e que a gente realmente possa escolher candidatos nas próximas eleições que reflitam essas discussões de uma comunicação nacional e democrática. E aí